O COVIL DOS DRAGÕES Querida, logo logo nosso filhote está nascendo, ele vai ser o meu herdeiro, depois de mim ele vai ser o sucessor no reinado aqui no COVIL DOS DRAGÕES Tenho que ficar esperta, parceira, pois vocês sabem, todos os outros dragões querem tomar a minha liderança, mas eles não conseguem, pois eu sou o mais forte, a minha linhagem é mais forte Já tentaram me enfrentar, mas ninguém conseguiu, e agora o nosso filho está prestes de nascer, será mais um que estará comigo para o que der e vier Isso mesmo, querido, não vejo a hora do nosso filho nascer, vai ser muito legal, eu quero muito meu primeiro filhinho Oi, 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 oi papai, oi mamãe, tudo bem? Nossa papai, como você é grandão e é bonitão, igual a mim, eu apareço muito com meu papai Oi mamãe, tudo bem? Você é muito linda, mamãe, tudo bem? Oi papai Nossa, olha o tamanho das asas do meu papai, ele é muito grande, nossa ele é imenso cara, ele é imenso demais, olha para isso Eles não param de olhar para mim, acho que ele está fascinado comigo, eu pareço muito com meu papai Nossa querida, nosso filho é a minha cara, meu corpo, a minha cor, ele parece muito comigo, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, obrigado passida Agora, agora não, ele acabou de nascer, mas logo logo eu vou ensiná-lo a fazer tudo, ele vai caçar, voar e muitas outras coisas, filho Nossa, sério papai, eu vou aprender a voar também? Ai que legal, eu quero aprender mesmo Papai, eu vou descer um pouquinho aqui, só para eu ver a lava ali embaixo, já volto, não vou demorar, não vou, não vou, não vou Vou descer um pouquinho aqui, eu quero ver essa lava aqui, olha que é bem brilhante, nossa que bonito Aqui no vulcão é muito lindo, olha para isso, que vista mais linda daqui de cima, é muito linda aqui, olha Irmãos, já passou da hora de eu tomar o que é meu por direito, eu sou o mais velho aqui, eu não quero saber desse negócio de herança, de passada de herança para o filho Eu era, quem era para ser o rei desse covil, sou eu, e não aquele inverno flamejante, eu sou o inverno relâmpago, ninguém era para tomar o meu reinado Eu era para ser o líder de todos, mas aquele inverno flamejante foi e tomou a herança do seu pai, nós temos que acabar com ele e tomar o que é nosso por direito Se vocês me ajudarem, todos vocês serão beneficiados, e não ficarão nessa vidinha medíocre, servindo um impostor Você está certo, eu estou com você também, eu estou com você relâmpago, nós temos que conseguir acabar com eles Então vamos, temos que ser um ataque rápido, pois como você sabe, ele e a sua esposa são bem fortes, vamos Ei seu líder, chegou a sua hora, tome Vamos, acabe com eles, tomem, isso, para cima deles, vamos, nós vamos conseguir tomar essa liderança para nós, isso, tome Vamos, se juntarmos todos, nós iremos conseguir, e o líder já foi, acaba com a parceira dele também, vamos, isso, ela não vai aguentar Ah, ela está resistindo, vamos, 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 capangas, resistam, isso, boa, conseguimos Agora, a liderança é minha, e vocês são os meus braços direito, nós somos os líderes do vulcão agora, nada mais pode me deter Nada mesmo, eu sou o mais forte agora do vulcão, e todos vão fazer o que eu mando, vocês só poderão ter filhotes se eu permitir, vocês poderão comer se eu permitir, nada escapa da minha visão Ai não, o que que está acontecendo? Ai, eu pulei ali porque estava vindo muito barulho, o que que está acontecendo? Ai, tem um inverno aqui, vai, se esconde, se esconde, se esconde, que o inverno é aquele, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? Aquelas criaturas mataram meus pais, mas por que fizeram isso? Não, por que? Não, por que fizeram isso com meu papai? Olha, tem um ovo ali, não, eles pegam e meu papai falou que tinha algumas criaturas tentando tomar sua liderança Ai, mas por que? Meu papai não, por que meu papai, minha mamãe, eu acabei de nascer e já perdi eles Eu não posso fazer nada, eu sou bem fraquinho e não vou conseguir tomar a liderança assim fácil O que eu vou fazer? Essa liderança é minha por direito, mas eles não vão me dar Se eu for lá, eles vão acabar me matando, vai mesmo, olha lá, tem vários deles, eles não querem que eu fique aqui Eles mataram meus pais, eu tenho que treinar, tenho que treinar muito e eu vou liderar este vulcão novamente A liderança é minha, o meu papai, que Deus a tenha, a minha mamãe também Eu estou muito triste, pois não tenho papai nem mamãe mais Isso é muito triste Ai, vem aqui, eu estou te treinando boa Eu vou caçar todas essas criaturas pra eu treinar Eu vou treinar cada dia que passar, vou treinar, vou treinar, vou treinar até ficar bem forte E quando eu estiver muito, 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 muito forte, aí sim Eu vou conseguir tomar a minha liderança novamente Agora, eu preciso encontrar alguém que me ajude A me ensinar a caçar, a ensinar a lutar, pois eu não sei muito bem Mas na verdade, ninguém, ninguém vai me querer me ajudar Eu tenho que aprender sozinho Minha, 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 isso Toma aqui, sua aranha Tome Isso Agora sim Eu vou ficar forte Eu tenho certeza que vou Pois a linhagem do meu pai é a mais poderosa que tem Eu sei disso Eu sei disso E isso não vai ficar assim Eu vou treinar Nem que eu tenha que matar várias criaturas venenosas, peçonhentas Mas eu não estou nem aí Eu só vou me vingar Vou fazer justiça com a morte do meu papai Eu só quero a liderança E eu vou conseguir Eu tenho certeza que eu vou Alguns anos depois do que tinha acontecido É, cresci Como o tempo passa, não é? Agora está na hora de eu voltar E fazer justiça com o que aconteceu Vou fazer meu último teste Tem um mil tiranos aqui Vamos ver se eu consigo derrotá-lo Se eu conseguir Tenho certeza Nossa É um mil tirano de fogo Mas como assim? Eu nunca vi um mil tirano com tanto poder É fogo? Então Só se acaba com fogo Com fogo Então tome seu mil tirano Ai Tome aqui Isso Consegui Só se pode combater fogo com fogo Quando a questão é dragões Então vou lá Agora está na hora De fazer justiça Eu irei retornar Tomar o que é meu Por direito Meu papai e minha mamãe Pareceram assim que eu nasci Ainda bem que eu tive a honra de conhecê-los E vi O quão forte eles eram Opa Já tem alguns aqui Esse Opa Quem é esse? Esse aqui eu não lembro Ah Eles contrataram mais capangas Ah Os outros Os Wyverns estão protegendo Eu preciso acabar com eles Para eu poder tomar minha liderança Ha Vocês pensam que podem me derrotar assim? Só porque vocês foram criados no vulcão Eu fui criado lá fora Onde tudo é mais difícil Toma seu inútil Isso Vamos Nossa como ele é forte também Eles andaram treinando bastante E esse é um flamejante Da minha linhagem também Mas eu preciso chegar Aos líderes Que são esses Olha eles aqui Agora encontrei vocês E vou acabar com vocês De uma vez por todas Vocês não lembram de mim né? Ai Toma Isso E eu vou destruí-los Tome 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 Isso Eu vou conseguir tomar a minha liderança Nem que seja A última coisa que eu faça Toma aqui Seus invernos Você também estava Que eu lembro Eu vi você Caiu Vocês acharam que eu ia chegar aqui Ia ser fácil? Estão fugindo? Vai Toma Falta só esse Se eu colhe aqui mais ovos por aqui Toma Eu irei cuidar de todos Esses ovos Nenhum ficará Sozinho Junto com eles Eu ergarei O meu reinado Aqui no Corvil dos Dragões Novamente O reinado Que meu pai Tanto batalhou Para conquistar E tanto liderou Com tanto orgulho Ele não vai conseguir Por muito tempo Tem que ser mais rápido Do que ele E Toma Haha Ele não vai suportar Já está bem ferido Tome aqui Nossa Eu também já estou ficando bastante ferido Mas Eu tenho que Tenho que ser mais rápido Vem aqui Isso Enganchou nas pedras Vamos Eu vou conseguir Nossa Lutar com a criatura Da minha mesma linhagem É muito complicado Cadê ele Está aqui embaixo Ah Está tentando se esconder no ninho Aqui que eu vou acabar com você mesmo Vai Isso Um curralei Eu consegui Consegui Eu consegui O reinado É meu Agora Que legal Agora é tudo meu Ai não Quem é que está aqui Meu ovo com meu marido O Iverne Você voltou Você é o filho do antigo Rei do covil Você voltou Por favor Não me mate Eu sou apenas Uma escrava deles Eu estava sendo explorada Eles mataram meu esposo O Iverne venenoso Olha aqui o ovinho nosso Por favor Não me mate Não se preocupe Eu não vou te matar Eu vim aqui apenas para tomar o que é meu Por direito Mas você pode ficar Então família Vocês querem a parte 2? Mas vocês que vão escrever aí nos comentários O que que vai acontecer Então já se inscreva Ativa o sininho Se você não dá o like O seu dedo vai cair Ok? Então escreva Ativa o sininho Deixa o like Falou Até as próximas E fui